Oi gente, tudo bem? Eu sou a Estefânia Capote, culinarista da Mago Indústria e hoje aqui na Imbaleme nós vamos fazer uma receita maravilhosa de cocada saborizada. Nós vamos fazer de cocada de coco queimado, saborizada com a emulsão de café. Gente, pensa na delícia! E também a cocada saborizada com a emulsão de cereja. Todas as emulsões são brancas. Então essa daqui nós vamos colorir, saborizar e também banhar ela no chocolate. Pra parecer aquele chocolate famosinho, sabe? Que nós amamos. Uma ótima receita aí pra você ganhar muito dinheiro. Vamos lá? Então agora nós vamos colocar a água e o açúcar Com o fogo desligado nós vamos mexer pra derreter esse açúcar, mas nós não podemos deixar esse açúcar, essa água espirrar na lateral. Então tem que ter esse cuidado pra dissolver o açúcar sem deixar espirrar na lateral. Se espirrar, a nossa dica é você vir com um papelzinho, toalha e passar assim na lateral pra não ter resíduo de açúcar senão ela carameliza ali. E agora nós vamos ligar ele na temperatura média até deixar ele ferver e nós não vamos mexer. Deixa ele sozinho aqui. Gente, ó tá quase lá tá 96, tá dando pra ver? Tá quase lá eu venho e ele ainda tá escorrendo não tá fazendo ponto de fio tá escorrendo. Eu não posso ficar mexendo muito pra não açucarar mas só pegar um pouquinho, ó ainda não tá ponto de fio então ainda não tá bom. Já deu a temperatura ó ele já está fazendo o fiozinho fio contínuo agora nós vamos colocar o coco só mexer pra envolver este coco na calda aí, ó nós vamos mexer mas não pode mexer muito pra ele não açucarar eu vou vir agora com a minha emulsão saborizante da Mago no sabor de cereja e venho com também o leite condensado pra deixar bem cremosa a nossa cocada e vou mexendo bem devagar até incorporar como a emulsão não dá a cor nós vamos colocar uma gotinha de corante olha que cor mais linda que ficou e nós vamos agora novamente ligar o fogo baixo baixo pra médio até ela dar o ponto de cocada cremosa e sabor cereja ele já começou, gente, ó a formar uma espuminha e querer caramelizar mais ainda o açúcar ali embaixo então nós vamos transferir essa cocadinha para um recipiente eu vou usar o desmoldante da Mago vou cobrir toda a minha superfície e vou espalhar a minha cocadinha vou pegar a nossa cocadinha colocar na nossa cobertura top banhar ela todinha com chocolate pra ficar bem gostosona de chocolate tirar o excesso e deixar no tapetinho pra ela secar vou puxando porque aí o excesso de chocolate fica pra cá e ela vai ficar com uma camada bem fininha aquele detalhe a mais pra deixar incrível é você jogar um pouquinho de brilho dourado nas nossas cocadinhas rústicas que lembra aquele chocolate famoso que é a cocada com o banho de chocolate mas também nas nossas cocadinhas fica muito lindo o brilho agora nós vamos fazer a cocada de coco queimado a água e o açúcar nós também vamos ter o cuidado de não deixar esse açúcar relar na borda tá começando a dar o ponto aí eu venho com a nossa emulsão de café e coloco e desligo o fogo meço ainda não deu aí a gente continua agora que ela já tá toda fervendo as bolinhas diminuíram já tá seguindo como um fio né é um fio contínuo aí nós vamos colocar o nosso coco ralado queimado vamos desligar o fogo e não vamos mexer muito apenas vamos incorporar a nossa calda para que ela pegue o nosso coco ralado inteiro o nosso desmoldante passar no nosso no nosso recipiente aqui eu tô usando um prato de porcelana aí nós vamos pegando mesmo com a calda e vamos porcionando no nosso prato essa de coco queimado com um brilho dourado fica um charme para nós usarmos em vários tipos de evento então nós finalizamos a nossa receita de cocada cremosa saborizada banhada no chocolate muitas opções para você fazer no seu passe venda montar kits agora aproveitar essa época de festa junina montar kits lindos olha essa opção de presente que coisa mais linda vai fazer uma festa junina em casa na empresa olha que opção mais maravilhosa a validade dela é de aproximadamente 10 dias mantida dentro da geladeira se for fora da geladeira aproximadamente 3 dias porque nós não usamos nenhum conservante são todos os produtos naturais então nós temos que ter esse cuidado excelente venda para vocês se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho as minhas redes sociais apareceram aqui Stefania Capote também da Embaleme se você quiser comprar esses ingredientes tem tanto na loja física quanto no site e você encontra todos os produtos da Mago com muitas ofertas até uma próxima Tchau 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 Tchau